Valeu Yasmin Costa, obrigado pelas informações. A gente vira a página agora aqui nessa edição do Fast News para falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. A gente continua na expectativa pela liberação dos brasileiros. Agora uma hora e trinta e nove minutos, mais estrangeiros deixaram a faixa de Gaza, mas os brasileiros ainda não. E o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, disse que a liberação será feita até quarta-feira da semana que vem. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer que o grupo terrorista Hamas liberte todos os reféns. Sobre isso, nós temos mais um convidado. Vamos conversar agora com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigado pela presença aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Professor, tem sido uma agonia, né? A gente acompanha dia a dia a liberação dos estrangeiros. Hoje, o quarto dia em que tivemos liberação de cidadãos estrangeiros que estão na faixa de Gaza, mas nada dos brasileiros serem incluídos nessa saída da faixa de Gaza. Pergunta ao senhor, professor, o que é que falta? Qual é o principal entrave nesse momento? Me parece que Israel, ao fazer ali a seleção das pessoas que vão sair da faixa de Gaza, mas é importante lembrar que, embora a faixa de Gaza seja ali administrada na prática pelo Hamas, isso, a saída, a passagem de Rafah, envolve negociações, sobretudo, passando pela diplomacia israelense e pela diplomacia egípcia. Israel estaria ali claramente, há indícios fortes, para não dizer claramente, privilegiando os países que apoiam a causa israelense de maneira incondicional. E o Brasil, em função de ter presidido o Conselho de Segurança da ONU, buscava ali uma espécie de meio termo, não entre Israel e Hamas, é importante ressaltar, mas entre a necessidade de Israel se defender, e claro, a preocupação em manter assistência humanitária aos palestinos, nós acabamos tendo aí, aparentemente, um entendimento por parte de Israel de que o Brasil não colocou ali o seu apoio à tela viva, à Israel. Então, tudo indica aí que nós temos alguma forma de retaliação, não vejo outra forma de interpretar essa demora, se não essa. Outra hipótese é que Israel, independentemente das atitudes do Brasil, teria privilegiado claramente os países ocidentais. ocidentais americanos já fizeram essa passagem, e também, claro, é importante ressaltar que pode haver a preocupação em relação, como já foi noticiado por vocês anteriormente, de que terroristas do Hamas se aproveitem da abertura da passagem de Rafá e acabem por escapar do território de Gaza, e portanto isso complicaria ali os objetivos dessa ofensiva israelense. Agora, professor, e esse trabalho até agora, ele tem sido bem sucedido? A saída dos estrangeiros que já conseguiram deixar a faixa de Gaza até agora deu certo? Foi neutralizada até certo ponto essa preocupação das autoridades do Egito e de Israel? Num primeiro momento, numa primeira observação daquilo que tivemos nesses últimos três ou quatro dias, o saldo é positivo? Foi possível fazer essa retirada segura dos estrangeiros? Nos relatos divulgados pela imprensa internacional, nós temos essa operação sendo bem sucedida, porém, até como vocês noticiaram há pouco, há esses relatos por parte de diplomatas americanos, os Estados Unidos, é sempre importante lembrar, são o principal aliado de Israel nessa questão, muito mais do que ali a Europa Ocidental, que os países da Europa Ocidental, que até em função de ter ali uma grande população de origem árabe e muçulmana, precisa equilibrar-se melhor nesse jogo diplomático complicado. Mas ali relatos de que houve essas tentativas de que o Hamas se aproveitasse dessa abertura para que justamente membros do grupo pudessem escapar. Mas, por ora, com base nas informações divulgadas, inclusive pelo governo egípcio, que é importante ressaltar, essas pessoas estão indo para território egípcio, a Pemíncio do Senai é território egípcio, nós temos aí a operação sendo bem sucedida. E também é importante relembrar do sentido oposto, da entrada de ajuda humanitária, que vai muito aquém do que é necessário, mas em função das circunstâncias, eu vejo avanços significativos. Não por parte aí de Israel, é importante ressaltar, mas por parte da coordenação das organizações internacionais aí, da ONU, e também, claro, do Médicos Sem Fronteiras, e também da Cruz Vermelha Internacional, que tem um papel fundamental em suprir ajuda ao povo palestino. Professor Vinícius, antes da próxima pergunta, quem vai lhe fazer é o professor Vladimir Feijó, deixa eu só acionar o nosso editor de Internacional, Fabrício Naitz, ele tem atualizações também sobre essa operação de resgate dos estrangeiros em Gaza. Por favor, Fabrício. Brown, hoje foi divulgada a lista, a quarta lista, desde que abriu a passagem de Rafá para essa saída de estrangeiros e de feridos palestinos em direção ao Egito, a lista veio com 598 nomes. Mas, de acordo com relatos da imprensa internacional, essa movimentação ainda não aconteceu. Essas pessoas foram autorizadas a deixar o território, mas, por algum motivo, não aconteceu essa saída. A prioridade é sempre para os feridos, eles sim têm prioridades, eles vão para o Egito ali, para o território na península do Sinai, e, em sequência, são levados ali para hospitais de campanha, que foram montados bem na região de fronteira. E aí, em seguida, é permitida, sim, essa saída dos estrangeiros e também de cidadãos com dupla nacionalidade. Mas, hoje, especificamente por algum motivo que ainda não foi explicado, de acordo com a imprensa internacional, essas pessoas acabaram ali ficando retidas na cidade de Rafá. A gente aguarda atualizações para ver se já foi permitida essa passagem, de fato. O que se sabe é o seguinte, esse é o quarto dia, então, de movimentação, desde que abriu a passagem de Rafá para essa movimentação, que é considerada extremamente importante. E, hoje, foram quatro nacionalidades específicas. Americanos, majoritariamente americanos, britânicos, alemães e também franceses. Perfeito, Fabrício. Professor Vladimir Feijó, sua pergunta, por gentileza. Claro, professor Vinícius, boa tarde. Ontem, Israel anunciou que encerrou todo aquele acordo para permitir que palestinos de Gaza trabalhem em Israel e, com isso, também libertou quatro mil palestinos que estavam detidos desde o dia 7 de outubro, com suspeita de envolvimento, devolvendo eles para a região de Gaza. O relato de alguns deles não foi lá muito positivo do período que estiveram sobre o controle da Força de Defesa de Israel. Mas é um sinal positivo que o governo talvez estaria disposto a também negociar a troca de reféns por detidos da Cisjordânia, por prisioneiros ou, então, provavelmente, os menores de idade que estão detidos, assim como libertou esses quatro mil? Bem, professor Vladimir, obrigado pela pergunta. Vejo, sim, uma sinalização. Na diplomacia, nós temos esses gestos que não são explícitos. Acho que nós não podemos esperar por parte de Israel, ou qualquer que fosse a parte envolvida no conflito, qualquer que fosse o Estado, negociando abertamente com um grupo terrorista como é o Hamas. Nós temos, então, portanto, o envio de sinais. Então, Israel também tem o interesse de angariar mais apoio junto à comunidade internacional. Então, portanto, libertando pessoas, indivíduos palestinos que estavam aí sob sua custódia, é uma sinalização de que está aí disposto a oferecer essa troca e que o Hamas obedeça, responda, melhor dizendo, a essa sinalização. Mas não sei até que ponto que, honestamente, o Hamas está disposto a ceder aí, novamente, retornar os reféns a Israel. Tem toda aquela discussão sobre até que ponto que o Hamas fez toda essa série de ações de propósito para atrair Israel para Gaza e, assim, poder usar isso como justificativa para radicalizar ainda mais a luta contra o Estado de Israel. Tomara que o Hamas, do ponto de vista humanitário e para a estabilidade regional e global, responda, libertando, sim, reféns. Mas não vejo, infelizmente, isso acontecendo no médio prazo. Me parece que o Hamas tem aí também o interesse de atrair as tropas israelenses para dentro do território de Gaza e, portanto, dar continuidade ao conflito. Perfeito. É a análise do professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAP. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença. Um bom sábado por aí. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde a todos.